Júnior Júnior Newton Júnior É no Passatão do Lutão É no Passatão do Lutão É no Passatão do Lutão Que você apaixone esse seu coração É no Passatão do Lutão É no Passatão do Lutão É no Passatão do Lutão Que você apaixone esse seu coração Passatão do amor Carro todo cheiroso É onde você realiza todos Seus sonhos todos Sonhos proibidos Que só você conhece No Passatão do Lutão No Passatão do Lutão No Passatão do Lutão Fuque, 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 fuque É demais É no Passatão do Lutão É no Passatão do Lutão É no Passatão do Lutão Que você apaixone esse seu coração Querendo mais amor Sempre querendo mais No Passatão do Mildão Fouque, 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 Fouque É demais No Passatão do Mildão Fouque, 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 Fouque É demais É no Passatão do Mildão É no Passatão do Mildão É no Passatão do Mildão Que você apaixone esse seu coração É no Passatão do Mildão É no Passatão do Mildão É no Passatão do Mildão Que você apaixone esse seu coração Vem pro passatão do meu dão